Loucura, loucura total, a Eletro Mateus está em festa. É uma semana de preços baixos, festival de verão e uma infinidade de televisores. Você vai encontrar aqui diversos preços. Olha só, dá só uma olhada. De todos os tamanhos, você pode comprar na hora o seu televisor. Acabou de chegar um acarrado, você já pode ver aí nas caixas. Televisores aqui é imperdível. Olha só, e nesse momento, você vai encontrar uma infinidade de celulares, aparelhos eletroeletrônicos, só aqui na Eletro Mateus. Aquele celular que você mais gosta, que você admira, você vai encontrar aqui na Eletro Mateus. É claro, tudo mais barato. A nossa amiga vai falar agora aqui com a gente, a Josivânia. Josivânia, e essa promoção aí é durante toda a semana, né? É sim, Roberto. Durante toda a semana a gente está com promoções, imbatível, cobrimos oferta. E nossos celulares são muito bons preços, todos na promoção. Estamos preparados para a nossa concorrência que está abrindo aí, né? E a gente está aqui prontinho, esperando todos vocês clientes aqui na nossa loja, Eletro Mateus. O desafio foi lançado. Agora dá mais uma olhada aqui nos celulares. Segura aí, mostra os celulares aí, porque essa promoção é sensacional. E ela vai falar mais ainda para a gente, desse setor, dos notebooks que eu estou acabando de ver aqui. E eu tenho certeza que o preço aqui é mais barato do que a concorrência, não é verdade? É sim, Roberto. Nossos preços de notebook é sempre bem mais em conta. A gente parcelamos todos também em dez vezes, sem juros, sem entrada. E nossos preços também, como é bem mais em conta, e se a nossa concorrência for mais em conta de que a gente, a gente cobra a oferta também. A gente tem toda a certeza que o nosso é bem mais em conta. Desafio lançado. Repito mais uma vez. Agora fala para a gente o preço de um note desse aqui na Eletro Mateus. O preço baratinho. Eu tenho um notebook aqui da Multilase, que ele custa R$ 1.124,00 em dez vezes, no cartão da loja, sem entrada, sem juros, sem acréscimo, sem nada. Beleza, então está aí. Está feito aí o convite. Venha para cá, porque a Eletro Mateus bate o martelo e desafia com certeza a concorrência. Olha só, refrigeradores, você vai encontrar aqui na hora, fogões, uma linha infinita de fogões. Olha só, venha para cá, dá só uma olhada. Aquela geladeira que você tanto sonha. Olha só, aquela geladeira que você quer novinha aí na sua casa, está aqui, na Eletro Mateus. Olha só, linda, linda de se ver. Está certo? Olha aí, o refrigerador aqui, da geladeira. Preço barato demais. R$ 2.357,00 ou dez parcelinhas de R$ 237,79. Está certo? Está aí. É, o preço barato que muita gente tem. Gagueja aqui, porque está barato de verdade mesmo. A linha infinita de fogões, geladeiras e tudo mais na Eletro Mateus de Presidente Dutra. Esta é a promoção de verão. Você não pode perder. Então, venha para cá. Venha para cá, porque aqui você vai comprar tudo mais barato de verdade. Lojas Eletro Mateus, essa é a melhor. Olha só, dá agora só uma olhada. Presta atenção onde eu estou sentado nesse momento. Esta mesa pode estar aí na sua casa, com aquele precinho, ó, baratinho mesmo, que cabe no seu bolso. Só uma Eletro Mateus você vai comprar de verdade. É isso aí. Olha só, uma infinidade você vai encontrar aqui de geladeiras, fogões e muito mais. Olha só, dá só uma olhada nessa estante que pode estar aí, com certeza, na sua cozinha, né? Essa linda copa pode estar na sua cozinha, para você, ó, guardar tudo direitinho, o armário, tudo bacana, aí na sua casa. E essa linha infinita, com certeza, de cozinha que você não pode perder. E o preço é barato de verdade. Ou aquela mesinha pode estar na sala, para você se reunir com o seu amigo, tomar aquele chope, aquele vinho. Você vai encontrar, com certeza, na Eletro Mateus. Há infinidade de camas. Chegaram diversas camas, box, guarda-roupas, diversos modelos de guarda-roupas. Você vai ver aqui que o estoque foi renovado. Guarda-roupa igual esse aqui, ó, preço barato de verdade. E agora você vê aí, na imagem, berço. Isso mesmo, você está com o seu filho, já tem um filho aí, né? Já aí com três meses de recém-nascido, você vai encontrar o berço na hora aqui, já na Eletro Mateus. Diversos berços, de todos os modelos, e o preço é barato demais, e as facilidades. Cadeiras, quer comprar cadeira de plástico? Você vai encontrar também aqui na Eletro Mateus. Há infinidade, e o que é melhor? O seu cartão, a Eletro Mateus, faz na hora. Não tem burocracia. A Eletro Mateus desafia a concorrência e vende tudo isso aqui pra você. Tudo mais barato de verdade. Venha para a Eletro Mateus. Seja feliz. A Eletro Mateus garante o melhor preço da cidade.